Olá amigos do canal muito bem-vindos meu nome é Luiz e hoje mais uma vez um aparelho desse gênero aqui o STR 1050 da Gradiente que eu gosto demais acho que são aparelhos robustos né tem uma certa facilidade de manutenção muito bonitos entregam o som que eu gosto bastante a gente chama aquele som mais aveludado né ele tá com uma caixa é um gabinete muito muito bonito né sem marcas nada tem o seu respiro aqui né e vamos ver a parte traseira como anda né então vamos pegar aqui começar pelo lado direito cabo de força original da Gradiente né tá aí cabo longo né ele tem fusível de proteção elétrico aqui né para rede e mudança 110 220 volts tem duas tomadas né para alimentar outros equipamentos aqui também ele tem aqui o sistema de som para as caixas né sistema sistema A e sistema B então pode ligar duas caixas aqui outras duas aqui e ele tem fusíveis de proteção para os canais também isso é bem legal muita proteção para o equipamento aqui as conexões de antena AM FM e ele traz a sua antena de ferrite né que era do AM antigo vem ainda de fábrica aqui e vamos abrir antena aqui conexões de áudio né a gente vai ver aqui que tem é para tape deck né como ele é monitor esse aparelho também pode pode trabalhar com equalizador né sem problema nenhum equaliza tudo que passar por ele aí né ele ainda tem uma saída aqui né e tem entrada auxiliar fono cerâmica é mais um auxiliar e fono magnética aqui também né para cápsula magnética né você tem ainda aqui um regulador o pessoal pergunta o que que é isso é um ajuste de cápsula magnética às vezes ele fica melhor né em 25 milivolts e a 2.000 milivolts e às vezes fica melhor em 7.000 milivolts é uma questão de experimentar mas aqui tá funcionando bem do jeito que eu gosto né ele tem aqui conexão de aterramento para o toca-discos e aqui você tem uma chave de mudança para você utilizar a ele aqui então como pré ou como power né então você seleciona nessa chavinha aqui é um aparelho muito completinho muito conservado eu vou fazer as conexões e virar e a gente já volta para testar o STR1050 tá aí gente virei STR1050 ele é muito lindo não é vocês eu tenho certeza concordam comigo e você já pode comentar sobre isso aí se você tiver essa disposição então a gente tem aqui STR1050 aparelho um aparelho muito conhecido é um aparelho de baixa manutenção muito resistente robusto e oferece uma qualidade de áudio bem legal e a gente vai fazer um vídeo dele hoje com essas caixas de duas vias aí caixas simples né duas vias mas com certeza vão oferecer um som aí bacana para a gente nós vamos utilizar aqui o CLD-S104 ele tá rolando lá um CD e nós vamos utilizar aqui o Akai é o APA2 né para tocar o disco para nós né eu vou até deixar aquele ele preparado aqui né deixar ele rolando aí pronto aí a gente já eu vou ligar o aparelho né vou tirar o som dele aqui e aí sim você vê a beleza né esse verdinho né com a luz de estéreo vermelhinha né e muito legal mesmo né ele tá muito bonito né a gente vai ver agora em detalhes aqui você vai ver as teclas todas alinhadas né serigrafia aqui do lado esquerdo um pouquinho apagado isso aqui é o botão que liga né um pouquinho apagado você tem aqui a seleção de sistema de caixas de som né sistema um sistema dois você você tem aqui o monitor né aqui estéreo e mono e aqui o loudness né fone de ouvido agudos graves aqui o de função você escolhe da onde vai vir o áudio a gente já tá em FM aqui o balanço e o volume também tá um pouquinho apagado aqui um pouquinho não tá bem apagado o volume aqui né o botão não é que você escolhe as estações aqui você tem um velhozinho de sinal luz de estéreo o aparelho tá funcionando bem legal a gente vai passar algumas estações para vocês agora vou levantar o volume aqui e isso tá dando um bafafá na internet olha interessante deixa eu dar uma passadinha aqui 2022 porque eles acompanharam adolescentes nós vamos falar ainda hoje de economia vamos falar um pouco será que eu quero ser abençoado bom dá pra ver aí que pega bastante e aí a gente vai mudar então aqui para fono né vamos levantar aqui já tá tocando lá aquele nosso disco de teste eu vou aumentar o volume dois canais funcionando normalmente esse que é um a cai né bem legal também o aparelho bacana é bom custo-benefício e aí e aí bacana vamos ouvir agora um cd eu vou baixar o volume aqui e aí colocar em auxiliar né ali muda ali você já acompanharam né para fm fono auxiliar ele vai indicando aqui em cima né em verdinho e nós vamos agora tá rolando lá então vou só abrir e aí 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 gente né STR tá aí 50 não tem muito o que falar aparelho né aparelho é muito conhecido muito desejado também eu gosto né espero que você gosta também faça seu comentário você pode também é divulgar é o canal aí com seus amigos compartilhe e se inscreva para a gente curtir juntos aí mais um vídeo desse gênero grande abraço a todos até o nosso próximo vídeo se vocês quiserem até lá